Olá galerinha, bem-vindos ao GAD Show! Que tal testar seus conhecimentos sobre filmes? Você terá que acertar apenas olhando as figuras. Cada resposta certa vale um ponto, então não esqueça de anotar quantas você acertou. Então bora pro vídeo! Adivinhe o filme pelos emojis. Toy Story Adivinhe o filme pelos emojis. O Rei Leão Adivinhe o filme pelos emojis. Procurando Nemo Adivinhe o filme pelos emojis. Frozen 2 Adivinhe o filme pelos emojis. Moana Adivinhe o filme pelos emojis. Shrek Adivinhe o filme pelos emojis. Aladim Adivinhe o filme pelos emojis. Shrek Adivinhe o filme pelos emojis. Adivinhe o filme pelos emojis. Mulan Adivinhe o filme pelos emojis. Adivinhe o filme pelos emojis. A Bela e a Fera Adivinhe o filme pelos emojis A Pequena Sereia Adivinhe o filme pelos emojis Adivinhe o filme pelos emojis Adivinhe o filme pelos emojis Os Incríveis Adivinhe o filme pelos emojis Madagascar Adivinhe o filme pelos emojis A Princesa e o Sapo Adivinhe o filme pelos emojis WALL-E Adivinhe o filme pelos emojis A Era do Gelo Adivinhe o filme pelos emojis Procurando Dory Adivinhe o filme pelos emojis Valente Adivinhe o filme pelos emojis Adivinhe o filme pelos emojis Adivinhe o filme pelos emojis Super Mario Adivinhe o filme pelos emojis O Bom Dinossauro O Bom Dinossauro Adivinhe o filme pelos emojis O Bom Dinossauro Adivinhe o filme pelos emojis Carros Se você gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Para mais diversão